O transtorno espectro autista é definido pela presença de déficits persistentes na comunicação social, interação social e múltiplos contextos. A maioria dos pais de crianças suspeita que algo está errado antes de a criança completar 18 meses e busca ajuda antes que atinja dois anos. As causas que provocam o autismo são desconhecidas. Entre alguns sintomas podemos destacar visão, audição, tato, olfato ou paladar excessivamente sensíveis, alteração anormal quando há alguma mudança na rotina, movimentos corporais repetitivos e demonstrar apego anormal aos objetos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 70 milhões de pessoas possuem algum tipo de autismo. Já a estimativa no Brasil é de que pelo menos 2 milhões de pessoas possuam algum grau do transtorno. O sonho da Adriana sempre foi ser mãe. O primeiro filho dela é autista. E devido a trabalhar na área do desenvolvimento infantil, sempre percebia que ele tinha alguma dificuldade. Sempre foi muito estimulado, porque nasceu no lar de dois pedagogos, mas a gente não sabia exatamente o que tinha. Nós procuramos vários médicos na época, não só aqui dentro de Paralpebas, que na época não tinha muitos especialistas aqui. Procuramos fisioterapeuta, porque ele tinha dificuldade de coordenação motora, a gente não sabia se ele ia andar, demorou para andar, equilíbrio de pescoço, demorou. E sempre procurando para perceber exatamente o que tinha, não procurando doença para ele, porque ele era querido, amado, estimulado, independente das limitações que ele tinha. Mas para a gente fechar o diagnóstico e saber o que mais poderíamos fazer, se era medicação ou não, para ele poder avançar. Não existem exames laboratoriais que ajudem a identificar o autismo. A Adriana Moll só teve a certeza que Vinícius é autista na adolescência. Quando fechou-se o diagnóstico em Belém, foi um alívio para nós, porque a partir daí nós começamos a estudar mais sobre o que é o autismo, estamos ampliando cada vez mais o nosso conhecimento e vamos vendo que cada autista é um ser único, mas todos eles, independente do grau do autismo, eles têm potenciais. A unidade de educação especializada Jonas Pereira de Melo é referência em Parauapebas na educação de pessoas com autismo. Nós atendemos a 33 alunos autistas até a data de hoje, mas nós atendemos também outros alunos de 149 matriculados, tem esses 33 autistas e nós temos alunos surdos, cegos, baixa visão, temos alunos com deficiência intelectual e temos alunos com síndrome de Dow. É uma diversidade que nós atendemos aqui na unidade Jonas Pereira de Melo. Vinícius gosta muito das atividades na escola, assim como sua amiga Beatriz Rocha, de 23 anos. Eu gostei do cartaz e alegre. Você está triste ou alegre? Alegre. O que você mais gostou da aula hoje? Do cartaz. Você está feliz ou triste de estar aqui no atendimento pedagógico integral? Feliz. Como todos os jovens, os amigos têm sonhos. A Beatriz quer ser médica e cuidar das pessoas. Já o Vinícius ainda está naquela dúvida. O que você tem vontade de fazer na vida? Ser uma doutora. O que você quer fazer a partir do ano que vem? Qual o seu maior sonho? Estou pensando também. O que você tem? O que você tem?